Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Emanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui em São Paulo, lá no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, gira todos os sábados às 16 horas, eu vou deixar aqui na descrição os nossos horários de gira. Pois bem, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaninhas de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, meu irmão, gratidão, seja muito bem-vindo, te peço já uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente, se caiu de paraquedas, espero que o nosso conteúdo te ajude naquilo que você estiver buscando, gratidão por tudo. E pra você que já é da família Devaneios, agora que eu peço pra você, do fundo do meu coração, pra que você clique no like ou no dislike, mas que você aja, que você tenha alguma ação, que você intencione alguma coisa nesse momento, e a intenção tenha bem com o que a gente vai falar hoje. Gratidão. Pois bem, pois bem, Erê e Exumirim, e aí, vamos falar um pouquinho sobre eles? Pois bem, Erê não tem muito segredo na minha visão e acho pra você também. Erê é uma linha tradicionalíssima na Umbanda, faz um dos pilares junto com Caboclo e Preto Velho, mas ainda existe muita confusão em quem são os Erês, afinal de contas. São espíritos de crianças que desencarnaram e eram boazinhas e viraram Erê pela evolução? E se for por essa lógica, quem é Exumirim? É aquela criança birrenta, aquela criança que não tinha consciência do que estava fazendo, e aí desencarnou e como era ruim, ela virou Exumirim? Tem sentido isso pra você? Pra mim, não tem. Vamos lá. Normalmente, um espírito que se manifesta no terreiro como um Erê, ele vem trazendo, a função dele de se manifestar na Umbanda é trazer aquela ingenuidade, aquela pureza, aquele amor genuíno que nós vamos perdendo no decorrer do tempo. Nós vamos ficando cada vez mais adultos, cada vez mais velhos, a gente vai perdendo aquela essência infantil, aquela característica infantil da ingenuidade, da pureza, e a gente vai ficando duro. A vida nos faz ficar duros. Quando Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, ele não estava falando só das crianças, ele estava falando dos puros ingênuos de espírito. Então, o Erê, ele vem nos trazer exatamente isso, ele vem nos trazer essa pureza de novo. Ele vem nos trazer esse amor genuíno de novo. Essa é a função de um Erê quando se manifesta num terreiro de Umbanda. Muitos, grande maioria, nunca nem foi encarnado. São espíritos puríssimos, elementais puríssimos, que vivem num grau elevadíssimo de evolução, e por conta disso, eles se manifestam na forma infantil. Todos são assim? Não, alguns, muitos tiveram sim uma vida terrena, mas para a gente entender, porque o espírito não tem idade. O espírito não reflete a idade que nós temos na nossa encarnação, na última encarnação. Então, pensa da seguinte forma, quando nós saímos do pai até o retorno dele, nós temos um trajeto, uma trajetória de vida. E essa trajetória, digamos que seja a nossa idade espiritual, digamos assim. Os espíritos encarnados, que já encarnaram, que se tornam Erês, são espíritos, normalmente, que iniciaram a sua trajetória encarnatória há pouco tempo. Então, tiveram poucas encarnações. Então, o espírito ainda é um espírito infantilizado, sem muita vivência terrena. Aí, se manifesta como Erê. Todos são criancinhas? Não, mas se manifestam como se assim fosse. Espíritos puros, que chamam a gente de tio, de tia, tomam a bênção, comem algum docinho, alguma coisa, que fluidifica o próprio médium e aquele a quem ele oferta. Erê fala pelo amor, pelo amor puro, fala pela saúde. Tá claro? Tá fácil, Erê? Bacana. Dito isso, e Exu Mirim? E aquele espírito que se manifesta birrento, briguento, falando coisas, às vezes, que não deve falar, pegando, às vezes, material que não deve pegar, que se manifesta numa gíria de Exu? Seria quem? Aquele espírito que foi uma criança travessa, que brigou, que xingou, que morreu e virou Exu Mirim? É claro, é óbvio que não. Tá na cara que não, e pelo amor de Deus, vamos tirar esse véu do preconceito, esse véu do desconhecimento, no que tange a Exu Mirim. Eu até fiz algumas anotações, pra não esquecer nada do que eu preciso aqui falar pra vocês. Então, Exu Mirim é um menino mau? Jamais. Tira isso da tua cabeça. Então, quem é Exu Mirim? Exu Mirim também é um elemental, que é assim como ele é, que vive lá do direito da criação, só pra gente poder colocar, estruturar, porque não existe direito e esquerdo pro astral. Exu Mirim vive do lado esquerdo do pai. Exu Mirim traz a intenção. Exu Mirim extravasa as nossas intenções, nossas reais intenções. O que eu quero dizer com isso? O Exu Mirim, ele é literalmente, literalmente, o espelho do médium. Literalmente, o espelho do médium. Dito isso, quando você vê alguma manifestação de Exu Mirim estranha, uma manifestação desvirtuada, gestos obscenos, palavrões, a falta de educação do Exu Mirim, tenha certeza que é o médium. Jamais é o Exu Mirim, porque nenhuma entidade que se manifesta na Umbanda, nenhuma entidade que se manifesta na Umbanda, precisa ser doutrinada em momento algum. Nenhuma entidade. Já o médium, ah, esse precisa muito ser doutrinado, muitas vezes. Então é fácil pro médium vir, manifestar Exu Mirim, brigar, xingar, falar palavrão, mostrar o dedo, fazer uma série de coisas bizarras, e depois falar que era o Exu Mirim dele. Não! Aquilo são as intenções dele extravasadas em forma de manifestação. Nunca será a entidade. Nunca. Exu Mirim, ele atua no lado humano da criação. Ele lida com as nossas intenções mais íntimas. Para você entender e para ficar claro, Exu, Pombagira e Exu Mirim. Exu atua no fator vitalizador e desvitalizador. Vitalidade, realização, potência. Pombagira fala pelo fator estimulador e desestimulador das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Já Exu Mirim fala pelo fator complicador e descomplicador. O que eu quero dizer com isso? Aquelas intenções, aqueles desejos nossos internos que complicam a nossa vida, que a gente põe um peso desnecessário naquilo. Exu Mirim vem para desatar esses nós, para descomplicar isso que a gente se enrola tanto, para tratar. Os médiums equilibrados normalmente realizam grandes trabalhos manifestados em Exu Mirim. Grandes trabalhos manifestados em Exu Mirim. Já aquele médium desequilibrado, ele naturalmente extravasa os seus preconceitos e os seus desequilíbrios mais íntimos e dá a eles o nome de Exu Mirim de uma forma completamente equivocada. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que Exu Mirim não tem nada daquilo que pintam para você. E se você colocar na tua cabeça, se ficar claro para você essa ideia e detalhe, não quero aqui ser o dono da verdade absoluta, eu estou dispondo a minha verdade, a forma como a minha compreensão, o meu estudo e o meu fundamento me levou a entender Exu, Pombagira, Exu Mirim e Ere. Se você, no teu terreiro, acha que Exu Mirim tem que chegar, colocar fogo na cortina, pegar a ponteira, arriscar, bom para você. Mas na minha visão, no meu fundamento, isso é o médium desequilibrado extravasando as suas falhas, os seus preconceitos, aqueles desejos ruins mais íntimos em forma de manifestação de Exu Mirim. Nenhuma entidade que se manifesta na Umbanda vai chegar com algum intuito ruim. Jamais! Isso não acontece. E por falta desse conhecimento também, que muitos terreiros deixaram de atender, de receber, ou até deixaram de permitir que a linha de Exu Mirim se manifestasse nos terreiros. Cumpre agora a você, meu irmão, você, minha irmã, talvez médium de Umbanda, buscar se aprofundar um pouco mais nesse estudo sobre Exu Mirim, para que essa linha possa, quem sabe, em algum momento, voltar a se manifestar na sua casa, caso isso não ocorra. E se ocorrer, aprofunda também o ensinamento para que você possa compreender cada vez mais o que é Exu Mirim. Exu Mirim, ele come um doce, toma alguma coisa, aquilo que agrada o teu paladar. Por isso que pode ser tão diferente uma coisa do outro. Exu Mirim precisa comer? Precisa beber? Precisa... Não, precisa nada. Ah, o Exu Mirim pediu um charuto. Pode? Pode, porque Exu Mirim não é uma criança. Não é um espírito de criança, então tudo bem se ele quiser, tudo bem se ele quiser atuar, tudo bem se ele falar de uma forma mais adulta. Ah, ainda quem entenda que Exu Mirim é aquela criança de rua, aquele adolescente de rua, aquele bandidinho. Não, isso não é verdade. Por favor, por favor, me ajuda, meu irmão, minha irmã, a desmistificar e a levar conhecimento sobre Exu Mirim para aquele teu irmão, para aquela tua irmã. Talvez não detenha esse mesmo conhecimento que você tem agora. Dito isso, peço que você compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, com os teus amigos, nos grupos de WhatsApp, enfim, fica à vontade. Peço também que se inscreva no canal, reforça esse pedido, deixa o like. Aqui, na descrição do vídeo, estão todas as minhas redes sociais, tanto as minhas, quanto aqui do canal Devaneios, quanto do escritório de advocacia, que faço parte, que sou dono, escritório, enfim, está tudo aqui embaixo. Peço a gentileza, um detalhe importante antes de encerrar esse vídeo, o meu celular, que consta nos meus dados do escritório, é para uso profissional. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, segura a tua vontade de me mandar um WhatsApp. nós temos caminhos para falar comigo, tem meu e-mail, tem as redes sociais que eu sempre respondo, tá? Então evita, aí acaba confundindo o nosso dia a dia de trabalho quando recebo uma mensagem de umbanda que eu quero responder, mas nem sempre é possível. Dito isso, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.